Música Sei bem como é. Desde o começo da minha carreira eu já ouvia. Você nunca vai parar de estudar. Eu fazia desenho industrial e economia. Consegui um estágio em economia e abandonei o desenho. Quando eu comecei, já era assim. Nenhuma carreira é para sempre. Trabalhar na primeira formação é cada vez mais raro. Música Participei de vários projetos. Ganhei experiência. Fui convidado a ensinar. Da indústria de serviços até as missões humanitárias. Eu escolhi dividir as minhas experiências. Pois ter um bom preparo e o conhecimento são fundamentais para que possamos efetuar nossas transições de carreira. E a gente trouxe toda essa experiência para a FGV. Para você desenvolver habilidades indispensáveis. E assim dar o próximo passo para o seu sucesso profissional. Música 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 Música